Música Não senta, não calma, não fala com paciência Com pouca cara séria Tenta entender É só vou quitar por minha vida e toma balança Se você sabe cozer pra fazer por voltar pra casa Não tem vontade de estar com o bocadar E faz aquele amor que tá descontrolado Já não sei, já não sei, já não sei se eu vou aguentar Já não sei, já não sei, se eu prometo que vou aguentar Ah, ah, ah Só não te quero a ti Fica por ficar junto a mim You're the one that I love Trae la razón por la que é subir Tenho vontade de estar com o bocadar E faz aquele amor que tá descontrolado Já não sei, já não sei, já não sei se eu vou aguentar Já não sei, já não sei, já não sei se eu prometo que vou aguentar Eu prometo que vou aguentar Baby, oh ja, não serve mais vezes um papaja Mas amiga perfeito, nunca para os darei junto Butta, butta, butta sonhei noite e dia Baby, a soport que sempre ia Meña vontade de estar com o bocadar E faz aquele amor que tá descontrolado Já não sei, já não sei, já não sei se eu vou aguentar Já não sei, já não sei, se eu prometo que eu vou a mudar Já não sei o que queres, já não sei se eu vou a brindar Já não sei, já não sei, se eu prometo que eu vou a mudar Já não sei o que queres, o tempo volta comigo E é por quem merece, acabo deixando assim Acabo deixo você e eu, eu espero muito forte